A nana do meu marido me abandonou com quatro filhos para criar porque engordei muito. Ele falou que não tinha mais atração por mim, que tinha até nozo. Foi embora com outra e me deixou pagando financiamento da casa sozinha. Nunca me pagou pensão e vivia postando fotos na gandaia. Isso na verdade me motivou a emagrecer e jogar na cara dele o que ele perdeu. Descobri uma dieta perfeita na internet e perdi 69 quilos. E esse foi meu resultado. Comenta aí se fiquei bonita. Como não é vídeo de dancinha sensual ninguém vai curtir, mas acredito que posso ajudar muitas pessoas com minha história. Até deixei a dieta que fiz aqui no link da bio é só clicar e baixar. Vocês acreditam que agora que estou magra meu ex me pediu pra voltar? O que vocês fariam no meu lugar? Comenta aí. Seria errado eu aceitar e voltar para ele. O que eu faço?